Você sempre vem como sorrisais Chega a sua vida assim pra mim Eu quero sempre mais Você nasceu pra iluminar Como os raios do leão É esse o som É esse o som que o seu amor me faz ouvir Dentro de mim A emoção de ser feliz Está bem perto de você A vida é sempre azul do mar A vida é um jeito de exigir Teu amor nos faz crescer Eu quero sempre estar aqui Meu amor Agora eu vou Continuar no mar E uma luz me desfixou A força viva de fazer você ficar Não te quero chorando Eu te quero resuminar Alisa, eu vou gritar Que isso dói Como eu quero levantar O todo amor eu quero mais Seu amor vai desistir Só amor me faz sentir Que isso vai Que isso vai Crescer Oh, tomado Oh, tomado Dentro de mim Eu vou gritar Eu vou gritar E isso dói Como eu quero levantar O todo amor eu quero mais Seu amor vai desistir Seu amor me faz sentir E isso vai E isso vai crescer Sem dúvida Sem dúvida Seu amor me faz sentir E isso vai Que isso vai Seu amor É tudo Não sei que vou te ver quando o barro vai terminar Uma barro pela que eu me lhe dizer Quero pra lá na vida, você pode querer Uma barro pela que eu me lhe dizer Quero pra lá na vida, você pode querer Às vezes à noite o barro já vai me peça E quando ele o mar não posso, dentro de chegar a mulher Ele já não mata, ele já não paga Comer, ele já não esconde, eu não sigo, é pensar É silímil, se ligue, se ligue, se ligue Se ligue, se ligue, da coberta e levantar É silímil, se ligue, se ligue, que a coberta e a coberta E não pode cochilar, meu filho 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 Eu já acordei pensando em você Relebrei os sonhos, tudo o que vivemos Mas seu travesseiro veio me dizer Com tantas brigas o que estamos perdendo Eu já acordei pensando em você Relebrei os sonhos, tudo o que vivemos Mas seu travesseiro veio me dizer Com tantas brigas o que estamos perdendo Levantar da cama pra qualquer dos lados Faz me sentir tão abandonada Levantar da cama pra qualquer dos lados Faz me sentir tão abandonada Volta! Seu travesseiro está dormindo sozinho Eu me sinto um passarinho só do ninho Pra que o céu sente em você para voar Volta! Seu travesseiro está dormindo sozinho Eu me sinto um passarinho só do ninho Pra que o céu sente em você para voar Porra! Porra! Hoje acordei pensando em você Relebrei os sonhos, tudo o que vivi vendo Mas o traveseiro veio me dizer Por tantas brigas o que estamos perdendo Levantar da cama pra qualquer dos lados Faz me sentir tão abandonada Levantar da cama pra qualquer dos lados Faz me sentir tão abandonada Volta, seu traveseiro está dormindo sozinho Eu me sinto um passarinho só no ninho Pra que o céu sem ter você para voar Volta, seu traveseiro está dormindo sozinho Eu me sinto um passarinho só no ninho Pra que o céu sem ter você para voar Volta, seu traveseiro está dormindo sozinho Eu me sinto um passarinho só no ninho Pra que o céu sem ter você para voar Eu me sinto um passarinho só no ninho Eu me sinto um passarinho só no ninho Eu me sinto um passarinho só no ninho E eu me sinto só por causa de você E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim é nunca perder você Peço pra uma estrela pra te convencer em mim E eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim E eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim é nunca perder você Peço pra uma estrela pra te convencer em mim E eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim E eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim E eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim E eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim E eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim E eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim E eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim E eu não sou ninguém sem mim E eu não sou ninguém sem mim E eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim E eu não sou ninguém sem mim Te procuro em cada cima, e por onde passo, vejo o teu sorriso Debo até nem bebo mais, e como tua dúvida preferida E fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida E hoje o meu corpo te reclama Eu como o meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejos Noite de amor E hoje o meu mundo não tem graça O resto de som e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E vou ter deixado E hoje o meu corpo te reclama E hoje o meu corpo te reclama Nessa cama Em nossa cama Lembrando os momentos de desejos Oito de amor E hoje meu mundo não tem graça Correção de sol e o tempo passa Eu vou nos perdidos no vazio E você deixou E hoje o meu corpo te reclama Eu como o meu vento em nossa cama Lembrando os momentos de desejos Mas de te amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quero você por inteiro Só pra ter Vem amor, vem ligeiro Me seduzir Não dá pra te viver com ninguém É só eu, meu amor Vai ser uma canção cerrada Aonde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegando o seu pé Quero você, meu homem Fazer o que quiser Você abre todos os caminhos Pra me fazer mulher Já faz não me cansar dessa paixão Você é meu primeiro e derradeiro amor Eu ando com seus pés Eu ando com seus pés Por isso, onde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar o seu pé Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas entre as pernas Quero sua cor quente e a boca Perder o violão Tudo e de janeiro Se deixa louca Porra, porrado É mais sucesso Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegando o seu pé Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas entre as pernas Quero sua cor quente e a boca Ser seu violão Tudo e de janeiro Me deixa louca Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar o seu pé Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas entre as pernas Quero sua cor quente e a boca Perder o violão Tudo e de janeiro Me deixa louca E atenção, rapaziada que veio de Cajazeiras A vida que já está de saída Quero sua cor quente e a boca Quero sua cor quente e a boca Quero sua cor que me mande Quero suas pernas A rocha marrom 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 É o povo alforazando, é a poeira subindo, é o povo albalançando, é o time desumindo. É o povo albalançando, é o time desumindo, é o time desumindo, é o time desumindo, é o time desumindo. É a coxada, é arraxada, é maripona, é mariposa, é colada, é safada, é coisa com coisa. Ela, 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 ela tem mulher de bagote, ela, 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 a boca fica no cangote. Ela, 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 ela tem mulher de bagote, ela, 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 a boca fica no cangote. É o enxamego da boca, é o vinho arretado, é o beijo na boca, é o vinho arretado. É o enxamego da boca, é o vinho arretado, é o beijo na boca, é o forro safado. A rocha que ela gosta, moçada, é o forro forrado. Segura! É o forro forrado. É o povão balançando, é o povão balançando, é o povão balançando. É o povão balançando, é o povão balançando, é o povão balançando. Ela, 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 ela tem mulher de bagote, ela, 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 a boca fica no cangote. É o enxamego da boca, é o vinho arretado, é o vinho arretado, é o vinho arretado. É o enxamego da boca, é o vinho arretado, é o beijo na boca, é o vinho arretado. É o enxamego da boca, é o vinho arretado, é o vinho arretado, é o vinho arretado. Eita que tá gostoso, tá danado esse menino! Sempre que te vejo, sinto sempre que te amar, me perdoa pelas vezes, que eu sei você chorar. Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer, esse vinho arretado eu sonho por você. Atenção Simão, atenção Simão, comparece na corvaria com o carimbo. Sei que você deve guardar mal no seu coração, por essas palavras que eu falei, mas sei que foi sem razão. Mas não tem problema, nego, eu te amo mesmo assim. Sempre te amei, sei que vou te amar até o fim, é sempre assim. Sempre que te vejo, sinto sempre que te amar, me perdoa pelas vezes, que eu fiz você chorar. Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer, esse vinho arretado eu sonho por você. Sempre que te vejo, sinto sempre que te amar, me perdoa pelas vezes, que eu fiz você chorar. Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer, esse vinho arretado eu sonho por você. É um porro, porro, porrado. Sempre que te vejo, porro! Sei que você deve guardar mal no seu coração, por essas palavras que eu falei, mas sei que foi sem razão. Mas não tem problema, nego, eu te amo mesmo assim. Sempre te amei, sei que vou te amar até o fim, é sempre assim. Sempre que te vejo, sinto sempre que te amar, me perdoa pelas vezes, que eu fiz você chorar. Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer, esse vinho arretado eu sonho por você. Sempre que te vejo, sinto sempre que te amar, me perdoa pelas vezes, que eu fiz você chorar. Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer, esse vinho arretado eu sonho por você. Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer, esse vinho arretado eu sonho por você. Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer, esse vinho arretado eu sonho por você. Sempre que te vejo, sinto sempre que te amar, me perdoa pelas vezes, que eu fiz você chorar. Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer, esse vinho arretado eu sonho por você. Sempre que te vejo, sinto sempre que te amar, me perdoa pelas vezes, que eu fiz você chorar. Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer, esse vinho arretado eu sonho por você. Sempre que te vejo, sinto sempre que te amar, me perdoa pelas vezes, que eu fiz você chorar. Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer, esse vinho arretado eu sonho por você. Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer, esse vinho arretado eu sonho por você. O que é que eu faço amor pra encontrar você? Mas o que posso fazer com meu coração? Enlouquece então eu sou louca por viver. Hoje em minha cama, não consigo te esquecer, esse vinho arretado eu sonho por você. Seja de tanto amar você. Seja de tanto amar você. A vida é nada sem você. É como o sol sem virar lua. Se amar é por nada eu vou percar e amar e amar e amar estar. Seja de tanto amar. A vida é nada sem vocês É como o sol sem ver a lua Sem mar e de nada é boa É caro, é caro, é mar, é mar, é mar E se você continua Eu tô retornado O que é que eu faço, amor, pra encontrar você? Mas o que você fazer com o meu coração? E enlouquece, então eu sou louca por viver Pois esse amor é seu símbolo de qualquer razão Sou ansificada de entender Se for cachegada por amar Que seja por tanto amar você É doce legado de querer Se for cachegada por amar Que seja por tanto amar você A vida é nada sem você É como o sol sem ver a lua Se amar é melhor eu vou pegar É mar, é mar, é mar, é mar, é mar Que seja por tanto amar A vida é nada sem você É como o sol sem ver a lua Se amar é verdade eu vou pegar É mar, é mar, é mar, é mar Que seja por tanto amar você Sucesso! A vida é nada sem você É como o sol sem ver a lua Se amar é pecado eu vou pecar E amar, 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 amar A vida é sempre tua A vida é nada sem você É como o sol sem ver a lua Se amar é pecado eu vou pecar E amar, amar, amar A vida é sempre tua A vida é sempre tua A vida é sempre tua O sol não falo por ela A se atrasa você Ela pegou muitos homens Dentro do caso a sofrer Fica perto dela É sempre uma tentação Ela seduz com teus olhos E domina o coração Ela vem vacia Eu vou convocar quem não quer Chega corretinho e linda mulher Chega carinho e amor pra lá Quando se dança via tarde demais Serpente que em casa dá o bote Tem que sair bastante forte Pra poder se libertar Ah-ah É frio Tinha uma roda que entontece E a gente enlouquece Mas só se aproximar Serente que em casa dá um bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perdoe Tinha uma roda que entontece E a gente enlouquece Mas só se aproximar Quando é um dia forte E não me deixe levar Eu fui criado na luta Pra poder caminhar Entre pós e pedras Muitas corpentes encontrei Hoje sem consertar dominar Quem eu já dominei Serente que em casa dá um bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perdoe Tinha uma roda que entontece E a gente enlouquece Passa a se aproximar Eu sou chamada por ela Ela se preocupa com você Ela pegou muitos homens Desde o que ela sofreu Fica perto dela Ela se preocupa com ação Ela sempre escutou os olhos E domina o coração Ela vem e nasceu Como quem nada quer Chega curatinho De linda mulher Chega de galinho Me amou bravado Quando se recebe É tarde demais Já sente que em casa dá um bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar É tarde demais De uma roda que entontece E a gente enlouquece Passa a se aproximar Já sente que em casa dá um bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar É tarde demais É tarde demais De uma roda que entontece E a gente enlouquece Passa a se aproximar Serpente E em casa dá um bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar É tarde demais De uma roda que entontece E a gente enlouquece Passa a se aproximar Serpente E em casa dá um bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar É tarde demais De uma roda que entontece E a gente enlouquece Passa a se aproximar Passa a se aproximar Eu sou casado, mas sou homem 100% No casamento não tiro nenhum pedaço Da linda vaca e ainda estou inteiro Entre o seu dedo que não faz o que eu faço Cada luta também namora Cada luta também namora Cada luta também namora Cada luta namorador Hoje da sua senhora Casado também namora Casado também namora Cazado também namora Casado também namora Casado também namora Casado também namora Casado também namora Casa da namorador Hoje da sua senhora Monta sua senhora Deus, o casado viu lnclo, é uma mulher muito bela Mas como ela Que eu levo por kön Onde voe é com uma catinha de lado O Bérculo vem e come no braço Pra onde eu vou com a gatinha de lado O Bérculo que come no braço Vem cá que chamegado gostoso, moça! Eu sou casado, mas sou o meu 100% Não me dá medo, não me durei um pedaço Não me importar aqui, ainda estou inteiro Eu sou terno, quino, pado, pio, pado Cada do também namora, cada do também namora Cada do namorador de nossa senhora Não me importar aqui, ainda estou inteiro Cada do também namora, cada do também namora Cada do também namora, cada do namorador de nossa senhora Não me importar aqui, ainda estou inteiro E o rapaz é que tem muita potência Tem que saber no tudo que o solteiro tem Cada do também namora, cada do também namora Cada do namorador de nossa senhora Eu sou casado, mas sou o meu 100% Eu sou casado com a mulher muito bela Eu sou mela que eu levo pro forró Onde eu vou é com uma gatinha de lado O peculoso que compra um braço Pra onde eu vou é com uma gatinha de lado O peculoso que compra um braço Cada do também namora, cada do também namora Casado da namorador de nossa senhora Casado também namora, casado também namora Casado da namorador de nossa senhora E essa é a banda Porró Porrado Só pra fazer sucesso Pra você Eu preciso de amor Eu preciso de amor Eu preciso de amor E eu preciso de amor Eu preciso de amor Eu preciso de amor Eu era além dos horizontes, muito mais que a madrugada Só que nós atrás dos montes, não farei a minha estrada Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que o prazer Tem que ser todo dia, a grande magia, te amar é viver Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que o prazer Tem que ser todo dia, sem cama vazia, o amanhecer Quero além dos horizontes, muito mais que a madrugada Só que nós atrás dos montes, não farei a minha estrada Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que o prazer Tem que ser todo dia, a grande magia, te amar é viver Eu não faço amor por fazer, tem que ser todo dia, sem cama vazia, o amanhecer Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que o prazer Tem que ser todo dia, a grande magia, te amar é viver Eu não faço amor por fazer, tem que ser todo dia, sem cama vazia, o amanhecer Eu não faço amor por fazer, tem que ser todo dia, sem cama vazia, o amanhecer Eu não faço amor por fazer, tem que ser todo dia, sem cama vazia, o amanhecer Minha vida sem você aqui não tem mais sentido Eu não faço amor por fazer, tem que ser todo dia, sem cama vazia, o amanhecer Eu não faço amor por fazer, tem que ser todo dia, sem cama vazia, o amanhecer Tentando encontrar Tua saída O que importa é que viva te amar Sei que um dia você vai voltar De vez pra minha vida Não importa se deixou de me amar Queda a vida e tentando encontrar Tua saída O que importa é que viva te amar Sei que um dia você vai voltar De vez pra minha vida Porró, porrado É mais sucesso no seu coração Minha vida, se você é aqui Não tem mais sentido Não te importe uma vontade louca Que está perdido A saudade tomou conta E batiu o meu mundo Não consigo estar distante de você Um segundo Não consigo encontrar Encontrar Outro amigo seu lugar Chore de prazer e emoção O desejo invade o coração Não importa se deixou de me amar